Pastor Moisés, voltando a falar aqui sobre apostasia, todos nós que estamos aí nessa jornada de fé, então, dentro do que foi falado, corremos o risco, então, também de nos apostatarmos à fé. O que fazer? Qual o caminho daqui pra frente a gente deve trilhar? As decisões que a gente deve tomar pra não ser contaminado com essa apostasia que está vindo de forma ferrenha, contaminando tantas pessoas? Primeiro, nunca negociar a verdade, nunca colocar a verdade como algo que pode ser transitório, passageiro ou mudado, correto? Um segundo fator importante, não retire os marcos que foram colocados pelos antigos, nós tivemos paz na fé. Nós não nascemos de nós mesmos, alguém nos trouxe até aqui, alguém nos gerou. E quem me gerou, me gerou na verdade. Então, eu não posso agora acreditar numa nova verdade. Olha, eu admiro, eu admiro muito, muito, muito pessoas, tem pessoas na igreja analfabetas, semi-analfabetas, que nunca, tendo um conhecimento muito pequeno, nunca se apostatarão da fé, nunca. E eu conheço pessoas extremamente inteligentes, absurdamente inteligentes, que estão a um passo da apostasia. Porque tem pessoas que a verdade de Deus para eles é absoluta, e tem pessoas que a verdade de Deus para eles é relativa. Quando a verdade de Deus para você se torna relativa, ela pode ser relativizada, você está a um passo de se apostatar da fé. As verdades de Deus são absolutas. Com Deus é 8,80, meu irmão. Com Deus não tem meio termo. Evangelho é evangelho e acabou. Verdade é verdade e acabou. Não tem como negociar, não tem como dar um jeito, não tem como mudar. Eles estão aí agora com o plano de mudar a... A Bíblia. É, a gramática, né? Mas a Bíblia não vai ser mudada. Eles podem mexer na página, nas letras, mas a Bíblia nunca vai ser mudada. Alterar algumas palavras, né? Passará os céus, passará a terra, mas as palavras de Deus não vão passar. Acabou. Agora tem coisas que eu não entendo. Tem gente tão inteligente, tão inteligente, que às vezes eu vejo participando, não vou chamar nem de igreja, mas de algumas organizações heréticas mesmo, algumas seitas. Eu falo, pô, esse cara é tão inteligente, porque não se desperta para a verdade de Deus? Como é que eles têm a capacidade... Será que os caras são tão persuasivos assim, a tal ponto de convencer os mais intelectuais possíveis para participar de suas seitas? Posso dar um exemplo bíblico? Sim, claro. Vou te dar um exemplo bíblico. Pastor Eliezer, o filho pródigo, tudo indica que ele era extremamente mais inteligente que o irmão mais velho. Apesar do irmão mais velho ter alguns problemas, o irmão mais velho nunca conseguiu ser um bom irmão, mas sempre foi um bom filho. O próprio pai diz, você sempre está comigo, você nunca me deixou. O filho pródigo era extremamente inteligente, porque ele conhecia seus direitos, a parte da fazenda que era dele. Então, na parábola, ele era sabido, ele era muito inteligente. Agora, como alguém tão inteligente entra numa catástrofe, numa derrota de vida que ele entrou? Porque há uma diferença muito grande da inteligência para a sabedoria. O que eu percebo é que, na nossa geração, existem mais pessoas inteligentes do que sábias. Porque a inteligência é humana, mas a sabedoria é divina. A inteligência é da terra, mas a sabedoria é de Deus. A inteligência é que é e é que você pode aprimorar e melhorar. A sabedoria, Tiago diz que quem não tem, peça a Deus, que Deus dá gratuitamente. O filho pródigo, ele conhecia seus direitos e ele pediu a herança para o pai e o pai entregou para ele. Não entregou? Sim. Por que entregou? Porque era dele. Mas, até então, quem administrava? O pai. Quem cuidava? O pai. Quem protegia? O pai. Estava na mão de quem? Do pai. O problema da geração super inteligente é que eles vão na mão do pai e diz para o pai assim, passa o governo para a gente. Eu quero administrar. Eu não quero o que é meu sendo administrado por ti. Então, as pessoas estão tentando tirar Deus da frente. É. As pessoas estão tentando calar a voz do Espírito. As pessoas estão dizendo, pode deixar que eu, aqui eu mesmo falo, eu sei falar. E essa geração dos super inteligentes é a geração herética. eu tenho uma certa discussão com alguns amigos. Você está errado, Leopoldino. Eu digo, irmão, eu estou errado. Então, me explica por que a geração dos leigos, nossos pais, funcionou mais do que a nossa. Me explica. Me explica com provas. Por que a geração dos leigos tinha mais salvação, mais batismo, mais cura divina, mais operação de milagres? Se eles sabiam menos, por que funcionava mais? E se nós sabemos mais, por que funciona menos? Se eles sabiam menos, por que tinha menos heresia? Ah, mas aí alguém vai tocar na questão de uso e costume, meu amigo. Dogma é uma coisa. Base do evangelho é outra. A geração passada não faltou, não errou, pregando a base do evangelho. pregaram por décadas que Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza com o Espírito Santo e levará para o céu. Era a mensagem base do evangelho. A simplicidade do evangelho nunca erra, né? Quem complicou o evangelho foi essa geração de gente maluca que cada dia cria uma doutrina, cada dia cria uma vertente teológica. A geração dos nossos pais passados, dos nossos pastores passados, eles em si. Foi a geração mais temente, foi a geração mais constante, foi a geração onde as pessoas tiveram mais experiência com Deus e eu não consigo entender por que a geração que sabe mais é a geração mais perdida. Se nós sabemos mais, nós não deveríamos estar na frente deles? Não, nós estamos atrás. Nós estamos regredindo. E eu peguei o finalzinho da geração mais simples, com muita unção, seminalfabeto, mas com muita unção, com muita graça. Eu me converti na sala da casa da minha avó. Acredito. Sabe a impressão que eu tenho, pastor Eliezer? Nada contra, nada contra, alguém vai até pensar, sabe que o pastor é contra alguém ser inteligente? Pelo amor de Deus, não é isso não. Não é nada disso. É só uma exemplificação. É só uma exemplificação. Mas a impressão que eu tenho é que quem sabe demais depende menos. E quem sabe menos depende mais. Eu vou dar lugar aqui, pastor Fá. Eu acho que a geração passada por saber menos dependia mais de Deus. Eu acho que uma geração que acha que sabe demais acaba dependendo menos, porque acaba tomando muita decisão pela sua inteligência e não por uma direção. Manhã lá na Bahia, ela diz, quem acha que sabe demais acaba dando bom dia a cavalo. Isso aí, concordo. Concordo. Meu amigo, eu conheci pastores que para trocar um líder da igreja, Deus revelava para ele. Para ele colocar um diácono na igreja, Deus revelava para ele. Sim. Por que a liderança passada errou muito menos nessa questão? Porque tudo era feito debaixo de muito temor, de muita reverência, de muita oração. O inteligente, você acha que ele acredita que precisa orar muito para resolver alguma coisa? Não. Eu comparo o inteligente da nossa geração, o inteligente certo, como uma pessoa que tem carta de motorista. Ele faz psicotécnico, legislação, aprende a dirigir, só que quando ele está na garagem de casa para viajar, ele faz uma oração para viajar. Mas por que ele vai fazer uma oração para viajar se quem vai dirigir é ele? Ele não sabe dirigir? Quem vai dirigir não é Deus quem vai dirigir, não é o anjo, quem vai dirigir não é o Espírito Santo. Por que ele ora? Ele ora porque, mesmo sendo inteligente, ele não perdeu a dependência. Mas aí está a verdadeira inteligência. Então é isso que nós precisamos fazer. Precisamos aprimorar, crescer no conhecimento, crescer na inteligência, crescer no saber, sem perder essa dependência de Deus. Deus precisa estar no governo, das nossas vidas, da igreja e de tudo. E eu vou te falar, tem muitos lugares onde a voz do homem fala e Deus não fala mais. É, porque lá tem um homem muito inteligente, ele não precisa da ajuda do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Ele não precisa da ajuda de Deus. Ele é tão inteligente que ele fala sozinho. E de repente você vai na igreja de um que sabe tão pouquinho e Deus fala tanto. Por que, pastor? Tem um que contraste. É porque de repente aquele que sabe pouquinho depende tanto de Deus que ele não fala sem Deus deixar, ele não fala sem Deus querer. Ele não toma uma descenda, ele não muda o passo de lugar sem Deus querer. A dependência de Deus é algo extraordinário. Então, se fosse para escolher, pastor, tem que escolher. Não tem outra saída. O senhor quer, o senhor escolheria a geração que sabe mais e depende menos ou a geração que sabia menos e dependia mais? Sem pensar um segundo, eu fico com a geração que sabia menos e dependia mais de Deus. Aleluia.